O item 14, processos 48.500, 931, 2007 e 16. Requerimento de medida cautelar interposto pela Borborema Energética SA em favor da UTE Borborema, com vistas à suspensão das cobranças a título de ressarcimento de indisponibilidade apuradas em função de geração realizada em montante inferior ao estabelecido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. O diretor relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Senhor presidente, diretores, os itens 14, 15 e 16 são itens que têm a mesma natureza, que consiste na suspensão das cobranças de título de ressarcimento por disponibilidade das usinas, no caso, o item 14 é a usina de Borborema Energética, o item 15 é Maracanã U, e o item 16, Pernambuco 3. Eles têm a mesma característica, uma pequena diferença em relação às datas de leilão entre as duas primeiras e a terceira. Em 29 de abril de 2014, o Borborema Energética S.A. requeriu a suspensão da aplicação do módulo de ressarcimento das regras de comercialização, que resultou em dedução de sua receita de venda em função de geração realizada em montante inferior ao despacho centralizado do NS, e, segundo a geradora, a aplicação da regra pela CCS iria ilegal e não estaria prevista no ICC-AR, afirmado por ocasião do leilão. Em 6 de maio de 2014, a requerente reiterou o pedido apresentado. Em 30 de maio de 2014, o diretor-geral, através do despacho, 1712, declarou-se incompetente para análise do pedido de providência cautelar formulado. Em 2 de junho de 2014, o processo foi distribuído. Em 11 de julho de 2014, a interessada obteve efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento nº 035-081, dígito 54.2014.4.01, no Distrito Federal, nos seguintes termos. Pelo exposto, defira o pedido de atribuição da antecipação dos efeitos da tutela e, por consequência, atribua o efeito suspensivo ao requerimento apresentado pelo agravante perante o anel, autuado sob o número que nós já citamos, até a posterior apreciação pela diretoria colegiária daquela agência reguladora. Vale registrar que a decisão judicial se vincula à decisão deste processo, que se iniciou com o requerimento da UTE Borborema para a suspensão da aplicação do módulo de ressarcimento das regras de comercialização, interposto em 29 de abril de 2014. Em 3 de dezembro de 2013, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 0593, apresentou entendimento em relação ao requerimento apresentado pela UTE Borborema e Pessoa em Geração de Energia. Em 19 de maio de 2015, a Procuradoria também emitiu o parecer 0251, apresentou entendimento em relação ao requerimento apresentado pela UTE Pernambuco 3. Em 20 de setembro de 2015, a requerente apresentou o memorial com novas argumentações. Em 22 de julho de 2016, a minha assessoria, através do memorando 334-2016, solicitou análise da SRM em relação às argumentações apresentadas em 20 de setembro de 2015 pelo agente. Em 15 de agosto de 2016, a SRM emitiu o memorando 198, solicitou o parecer jurídico à Procuradoria Federal acerca da obrigação contratual de entrega de energia em contratos com a manoração de energia no ambiente regulado, e na modalidade de possibilidade, isso referente aos leilões 01-07 e 02-07. Em 2 de setembro de 2016, a Procuradoria Federal emitiu o novo parecer, o 439, reanalisou o tema após novas discussões com a SRM. Em 5 de setembro de 2016, a SRM emitiu a nota 200, concluiu que os argumentos complementares apresentados pela geradora não fundamentam a necessidade de suspensão ou afastamento do módulo de ressarcimento de regra de comercialização, conforme o requerimento é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Gustavo Amaral, representante da Borborema Energética S.A. Será uma sustentação oral para os três casos? Sim. Agora, só aqui uma pequena dúvida, soube que há um terceiro interessado que pediu também sustentação oral, então eu faço a minha por 10 minutos, ou só para saber como é que a gente vai fazer isso, especificamente no caso da Borborema, do primeiro. Aí só essa minha indagação. É, aí o outro interessado é a Epasa, aí eu questiono se ela está indo na convergência do pedido. Ele faz ali a sustentação em 10 minutos, aí o doutor Henrique, então, ele fará também uma complementação. Na verdade, haveria que ter a divisão do... Eu só fiquei em dúvida com a primeira parte, você disse que faria a sustentação para os três itens. Sim, os dois primeiros, a Borborema e Maracanã U, é exatamente o mesmo caso dele. a Pernambuco 3, tem uma outra especificidade para o Pernambuco 3, na questão da data do leilão. Mas aí você quer 10 minutos para cada um, ou você faria já agora? Não, 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 faço 10 minutos para um com todos. Já, tudo agora. Não, consigo fazer, não, não preciso de 30 minutos de jeito nenhum, só preciso de 10 minutos, eu consigo fazer para os três casos. Está ótimo, então a gente pode seguir essa ordem. Bem, como dito aqui, nós temos três processos em questão. Duas dessas, os dois primeiros processos, nós estamos falando do leilão de 2007, leilão 02 de 2007, CCARs feitos em 26 de 6 de 2007. No caso de Pernambuco 3, nós temos uma licitação posterior, então, já nas regras de comercialização, quando foram feitas de Pernambuco 3, havia a previsão da disponibilidade horária, mas isso não estava previsto nas cláusulas do contrato. Nós podemos ver aqui que nas disposições dos contratos CCAR, o item 6.2.1, é rigorosamente o mesmo, tanto para os leilões anteriores, quanto para os leilões posteriores. E nós só olhando essa cláusula daqui, que é importante que se recorde, que o parecer da AGU diz que a cláusula poderia até dispor sobre a base horária, mas ela é no mínimo dúbia quanto a isso. Desculpe, não há nem dúbiedade, não há texto para a base horária. O que diz aqui? As exposições financeiras do mercado de curto prazo, junto à CCAR, serão assumidas pelo comprador. À exceção daquelas, ou seja, daquelas exposições, motivadas por item 1, item 2, item 3, que terão, quem terão? Aquelas exposições. O tratamento previsto na cláusula quinta. Em algumas manifestações, aqui dos órgãos técnicos, nesse processo, disse que o que terão falaria apenas sobre o atraso do cronograma. Olha, que terão no plural não pode se referir ao singular. que terão não pode ter como sujeito o atraso. Ou seja, o texto, como redigido, não dá a base para dizer que as exposições que não são do comprador não vão ter o tratamento previsto na cláusula quinta, que fala de indisponibilidade e não de índice de indisponibilidade. Então, a situação que nós temos, especialmente para os dois primeiros processos, Borborema e Maracanau, é que o leilão foi feito, a licitação foi colocada e não havia, nas regras estabelecidas, nem nas regras de comercialização, nenhum dispositivo em que se previsse a disponibilidade horária. E há uma diferença fundamental entre a disponibilidade nas médias de 60 meses para a disponibilidade horária. Algumas regras, algumas manutenções vão gerar problema na disponibilidade horária e na de 60 meses não tinha. Soma-se a isso um fator que era possível, mas muito pouco provável quando os leilões ocorreram, que era o despacho das usinas em base contínua, praticamente 24 por 7 nisso daí, que faz uma diferença que é, como se vai fazer uma manutenção nos equipamentos se as usinas estão sendo despachadas continuamente, se elas estão operando em tempo integral. Isso não só aumenta a probabilidade de desgaste, como também dificulta a própria manutenção. Então, esse cenário anterior que não havia um cenário previsível de probabilidade, uma probabilidade que se devesse ser considerado de despachar continuamente, mais ainda, com uma falta de texto, outra regra podia ser estabelecida? Podia, mas a regra jurídica, seja ela legal ou contratual ou digital, é aquela que se verte em texto. Nós não tínhamos texto que autorizasse a base horária antes da mudança de regras de comercialização em 2008. Então, com relação pelo menos às duas primeiras, nos parece que falta essa base e entendimento que nos parece corroborado pelo parecer 439-2016 da AGU, que diz que a redação é pelo menos dúbia e que não há, ainda que se repute mais adequada para fins da cláusula 6.2.1 a adoção de uma base horária para verificação da indisponibilidade, a redação da referida cláusula não deixa isso de modo claro e inequívoco. Ou seja, nós não temos texto para essa regra, o que passou a acontecer posteriormente na regra de disponibilidade horária aplicada a partir de janeiro de 2008. Então, esse é o nosso entendimento em relação aos dois primeiros casos. nós teríamos aí a questão de, porque os dois primeiros casos nós estamos ali anteriores a 2008. Pernambuco 3, de fato, a cláusula é rigorosamente a mesma, mas nós temos uma regra de comercialização que é outra, então, se a regra de comercialização vincula também tal como a cláusula, nós teríamos uma outra situação. Mas o que nós temos aqui em Pernambuco 3? Nós temos a conhecida questão da regra da... desculpe, da regra não, da curva da banheira, ou seja, qualquer empreendimento, qualquer equipamento mecânico, ele tem uma probabilidade muito mais elevada de ter problema de quebrar no início da sua vida útil e no final da sua vida útil, no início chamado da mortalidade infantil. Isso é conhecido, é regulado aqui na ANEEL, se desconsiderar as primeiras 960, 980 horas de funcionamento das usinas. Mas, para a regra horária, isso parece que não foi considerado, pelo menos, para Pernambuco 3. E o que foi que aconteceu exatamente com o Pernambuco 3? Pego aqui, por exemplo, o termo de notificação daqui da própria ANEEL, é... ocorrência de Pernambuco 3. Durante a organização do transformador WEG, houve curto circuito nas fases devidas. Em março de 2014, a usina operava com 22 unidades, já que a unidade tal encontrava-se em manutenção por problemas nos seus geradores. Ou seja, houve várias falhas mecânicas, ou seja, nós não estamos aqui apenas dizendo que há em tese a curva da banheira. Nós temos... está comprovado, essa agência sabe, de que o problema de geração decorreu de quebra de equipamento. Não foi falta de compra de combustível, não foi problema de trabalhadores, seriam outros problemas que não entram na questão da curva da banheira. Pensar que a curva da banheira possa se aplicar apenas para a média de 60 meses e não se aplicar exatamente para essa questão da curva horária, ou seja, é gerar uma surpresa enorme. Ou seja, você tem um empreendedor que vem, faz um empreendimento novo, e aqui, o próprio fato, embora que Pernambuco 3 não seja a matéria do interessado, o interessado está no outro, mas essas decisões nós estamos julgando apenas o caso concreto. Se está fazendo regra para outros, como os dois primeiros casos também demonstram isso. Então, o investidor vem, faz, sabe-se o risco de quebra e vai administrar isso daí, que tem uma certa imprevisibilidade, não consegue saber de antemão que vai quebrar ou deixar de quebrar. Vem ainda o que não era tão provável, que é a geração 24 por 7 no primeiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos primeiros momentos. E aí, se vem esse cálculo de disponibilidade horária, simplesmente por quê? Ah, ele estava previsto. Mas o fato dele estar previsto, sem uma exceção, se eu tenho uma regra que provoca um resultado enorme, um resultado que é praticamente uma sentença de morte para aquela empresa, será que eu sou obrigado a aplicar aquele sentido? Ou a falta de uma exceção mostra que a regra não é aplicável dessa forma? Há um julgado muito conhecido no direito inglês, foi praticamente o primeiro que abriu a questão de defesa do consumidor, em que o Justice que deu a decisão, um dos fundamentos dele é, se olha, eu não posso ter uma ideia tão ruim do direito britânico, ao ponto de achar que ele não tem uma solução para um caso que, clara e obviamente, reclama por uma solução. então esse é o exemplo que às vezes a ausência de regra, ela mostra que a regra não é aplicável. Então nós temos aqui essa situação, como se vai colocar e se vai ver aí a aplicação da indisponibilidade, nós temos isso já em abril, maio, logo no início da geração da empresa, tanto que aqui esse termo de notificação vem exatamente, velho, maio de 2004, que era do, não, desculpe, que você vai ter ali, as referências da linha de 2013, mas ele já pegando no início da geração da empresa, porque ela estava gerando menos do que ela estava programada. Então, no caso das duas primeiras, nós não temos uma regra. No caso da Pernambuco, pelo menos o nosso entender, no caso de Pernambuco 3, nós temos uma regra geral, mas que a aplicação dela para o caso concreto, para casos em que nós temos empresas iniciais na fase chamada da curva da banheira, nós geramos um problema sério. E é exatamente isso que, no nosso entender, ocorre. Nós temos essas sanções aplicadas nesse processo na fase inicial, na fase da mortalidade, chamada mortalidade infantil da empresa. Então, embora, talvez, em outra fase, na fase de falhas aleatórias, essa regra do espaço horário pudesse ser aplicada, nesse caso, como se está nessa fase da mortalidade infantil, ela gera um resultado que é uma surpresa para o investidor, não apenas esse, mas para outros. Ah, já sabe essa regra, para outros, mas fica a questão da caixa de surpresa. Ou seja, qualquer coisa pode acontecer e provocar resultados enormes. e basta ver os valores compatíveis em comparação ao próprio custo de investimento. Estou vendo que já ultrapassei aqui 21 segundos, prometi em 10 minutos, mas essa é, em essência, as razões que tinham, estão nos memoriais que foram distribuídos à vossa unência e também louvar aqui o atendimento dessa diretoria toda, especialmente a paciência do diretor Reiv, do relator, que sempre que tínhamos alguma coisa, nos recebeu com a sua equipe para expor o nosso ponto de vista. Obrigado. Convido o doutor, convido o doutor Henrique Reis, representante da Epasa, Central de Alessas da Parraíba. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, secretário-geral, demais presentes. Bom, a discussão que se refere, então, à possibilidade de adequação do mecanismo de apuração da obrigação de entrega de energia nos CCRs por disponibilidade, de distribuição da responsabilidade das partes pela exposição no mercado de curto prazo, decorrente de indisponibilidades de usinas termoelétricas, conforme disposto na subclausula 6.1 dos CCRs do leilão número 2 de 2007, que é o leilão da Epasa, como foi dito, eu estou aqui representando a Epasa na condição de titular das UTEs Termo Nordeste e Termo Paraíba, que venderam energia no leilão 2 de 2007. E a Epasa não é parte formal nesse processo, mas não poderia dar do seu interesse deixar de vir aqui e contribuir com alguns aspectos que nós consideramos relevantes para a apreciação desse caso. E o interesse decorre basicamente de duas razões. O primeiro deles é que a Epasa também formulou um pleito de adequação do mecanismo de apuração da obrigação de entrega de energia. Esse pleito está em instrução pelas áreas técnicas e as usinas da Epasa são do mesmo leilão de Maracaná 1 e Borborema, não de Pernambuco 3. Pernambuco 3, leilão de 2008. E, portanto, as regras de edital e contrato são as mesmas. E a análise do pleito aqui certamente influenciará a análise do pleito administrativo da Epasa no futuro. E a Epasa fez uma decisão de não discutir essa questão na esfera judicial, porque acredita que há aqui todas as condições para uma solução regulatória na esfera administrativa, ao menos para as usinas que se encontram na linha de apareceres da Procuradoria, na situação peculiar dos licitantes, aqui usando até a expressão utilizada pela Procuradoria, na situação peculiar dos licitantes dos leilões de 2007, como é o caso de Maracanã e Borborema, que vai ser apreciado aqui hoje, que certamente vai influenciar na apreciação do pleito da Epasa. E aqui, já de forma bem objetiva, eu já passo as particularidades do leilão número 2 de 2007. Bom, em outubro de 2005 foi publicada a Resolução 169, que era, à época do leilão, a única regra vigente que apurava a indisponibilidade de empreendimentos termoelétricos. E o fazia por uma janela móvel de 60 meses, observando ali os índices de saída forçada e programada, ou seja, as indisponibilidades permitidas dos empreendimentos, conforme declarado previamente a participação do agente no leilão. Em julho de 2007 foi realizado o leilão número 2 de 2007, em que a Epasa se sagrou vencedora com as usinas Termo Nordeste e Termo Paraíba. Logo em seguida, em outubro de 2007, foi realizado o A-5 e nesses leilões foi modificada a subcláusula 6.2.1, deixando ainda mais explícito que a responsabilidade do agente vendedor pela exposição no mercado de curto prazo se daria a partir da verificação de indisponibilidade superior utilizada no cálculo da garantia física. Somente em dezembro de 2007 é que foi publicada a Resolução Normativa 293, que instituiu o mecanismo de recessimento com apuração horária. Em março de 2008, o ofício da SEM orientou a CCE a abater da obrigação de entrega de energia apurada hora a hora os índices de saída forçada e programada. E esses atos, como são posteriores ao leilão, alteraram substancialmente a obrigação de entrega de energia, a forma de apuração da obrigação de entrega de energia, dos agentes do leilão de 2007. E como não é possível, como os agentes não conseguem modular as saídas forçadas e programadas em períodos horários, foi atribuído um recessimento no período em que a usina foi despachada por ordem de mérito. E a IPASA pagou todo esse recessimento ao longo do tempo, não procurou a justiça para discutir essa questão e ingressou com requerimento administrativo, que está hoje em trâmite nas áreas técnicas. E é de se observar que foram emitidos em duas oportunidades pareceres pela Procuradoria Federal. O primeiro deles foi em 2013, na apreciação do caso das UTS Porto do PC em Porto Rio está aqui. No leilão 1 de 2007, eu me permito citar alguns trechos desse parecer, pela importância dele. Segundo a Procuradoria, a regra introduzida pela 293 expõe um agente de geração a riscos bastante elevados. E como essa resolução é posterior à data do leilão, 1 de 2007, a PC não teve oportunidade de precificá-la. E conclui a Procuradoria que as informações disponíveis aos agentes participantes do leilão 1 de 2007 apontavam na direção de que a verificação daquela indisponibilidade seria feita com base na janela móvel de 60 meses. Mais recentemente, foi emitido o parecer para o presente caso das UTS Maracanau e Borborema e a Procuradoria ratifica que, diferentemente do que ocorreu no leilão de 2008, os licitantes de 2007 não dispunham da metodologia de verificação da indisponibilidade para os fins da subclausia 6.2.1, de modo que a situação desses licitantes seria bastante peculiar. E, assim, a Procuradoria confirmando o entendimento do parecer no sentido de que as regras de comercialização eram omissas na forma de operacionalizar a subclausia 6.2.1 e de que a única regra de comercialização vigente e o próprio contrato faziam referência à verificação do desempenho da usina ao longo de 60 meses. Já em sede de conclusão, nós entendemos aqui, reiteramos que há todas as condições, fundamentos necessários para que haja uma solução regulatória na esfera administrativa amparada por pareceres da Procuradoria e a adequação desse mecanismo não significa a isenção do ressarcimento. E, nesse contexto, na condição de interessada, a evasa requer que seja adequada a forma de apuração da obrigação de entrega de energia, sendo adotado o mecanismo que observa o desempenho das usinas com base na média móvel dos últimos 60 meses. peço desculpa pelo pequeno estouro do tempo. Muito obrigado. Procuradoria. Com relação aos itens 14 e 16, a Procuradoria analisou as situações do CCAR de disponibilidade dos leilões de 2007 e de 2008. Então, ao longo do tempo, pode-se distinguir três situações em relação ao modo com que se atribuiu responsabilidade ao vendedor por exposição decorrente de indisponibilidade. Nos leilões de 2005 e 2006, a cláusula 6.2.1 tinha uma redação que basicamente dizia que o vendedor era responsável por exposição decorrente de indisponibilidade da usina. E aqui é importante assinalar que até então não havia regra de comercialização que traduzisse em fórmula algébrica a forma de contabilizar na CCE essa cláusula contratual. Já nos leilões de 2007, a redação da cláusula 6.2.1 mudou. Passou a dizer que a responsabilidade do vendedor por exposição financeira teria lugar em caso de indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física. E até então também não havia regra de comercialização que conferisse fórmula algébrica para fins de contabilização na CCE. Já nos leilões posteriores a 2007, permaneceu a redação da cláusula 6.2.1 do leilão de 2007, isto é, que a responsabilidade do vendedor por disposição financeira se daria no caso de indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física. Porém, a partir de 2008, já havia regra de comercialização que indicava que a indisponibilidade superior à garantia física seria apurada em base horária. Então, em síntese, o que pode ser afirmado é que os leilões de 2007 tinham certas particularidades. Nos leilões de 2005 e 2006, a redação da cláusula era ampla e não dizia que a responsabilidade do vendedor por disposição no MCP estava limitada àquela motivada por indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física. Nos leilões posteriores, ou seja, 2008 em diante, embora a redação fosse a mesma do leilão de 2007, já havia regra de comercialização que incluía a formulação algébrica para calcular a geração abaixo do despacho do ANS, que é o acrônimo ADOMP. Os licitantes dos leilões posteriores a 2007, portanto, puderam precificar essa regra nos lances que ofertaram nos leilões. Assim, o entendimento da Procuradoria é que a cláusula do CSES dos leilões de 2007 não previa de forma completa o modo de se dar aplicação. O contrato não dizia como se apuraria em disponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física. Já a cláusula 14 do mesmo contrato, que versa sobre penalidade por não recomposição de laço em virtude de garantia física, era mais completa. O contrato tinha uma fórmula que, conjugada com a regra de comercialização então vigente, permitia efetuar o cálculo do ressarcimento. Essa penalidade não era aplicada, porém, se nos termos da cláusula 5.11 o vendedor recompusesse o laço degradado. E aqui é importante dizer que a cláusula 5.11 utiliza a mesma redação da cláusula 6.2.1, isto é, fala em verificação de indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física. Portanto, a cláusula 5.11 deveria ser lida em conjunto com a cláusula 14, uma vez que ambas se referem ao mesmo objeto, qual seja, obrigações contratuais decorrentes da degradação da garantia física. Na cláusula 14, resta evidente que a verificação da indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física da usina deve se dar mediante a comparação analítica de índice de indisponibilidades apurados conforme a regulação da NEL, a qual desde 2005 era objeto da resolução normativa 169, que era a janela móvel de 60 meses, com valores de referência utilizados no cálculo da garantia física. Já a cláusula 6.2, por sua vez, não se refere à situação de perda de laço, mas sim a de não entrega de energia contratada. Então, dessa maneira, chega-se à conclusão de que as regras na versão de 2006 eram omissas em relação à forma de operacionalizar a subclausula 6.2, de sorte que não supriam a lacuna presente no contrato quanto à forma de verificar a indisponibilidade superior à garantia física para os fins daquela cláusula. Então, diante dessas lacunas contratuais e das regras, a procuradoria entende que o caso deve ser solucionado à luz da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, que devem estar presentes nas boas práticas regulatórias. Então, ora, os licitantes que participaram dos leilões de 2007 poderiam enxergar sinalizações por parte da ANEL de que a indisponibilidade superior à garantia física, a que se refere à cláusula 6.2, seria apurada em uma janela temporal maior do que de uma hora. Assim, a procuradoria entende não ser razoável considerar que o agente, dado o contexto de mudança de redação da subliclausa 6.2 e das informações disponíveis na data de realização dos leilões de 2007, tivesse que partir o pressuposto que o órgão regulador havia introduzido na referida disposição contratual um regime lacunoso no ponto referente à verificação da indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física. Em que pese o entendimento da procuradoria, a SRM solicitou um reexame do tema à luz da redação da cláusula 3.5 dos CCRs por disponibilidade. E em síntese, o que a cláusula 3.5 diz é que a vendedora tem que entregar a potência associada. A potência associada é um conceito que está vinculado à disponibilidade máxima, tal como definido na portaria do MME 304-2004. Para que se calcule a disponibilidade máxima, é preciso aplicar os índices de indisponibilidade que são utilizados para o cálculo da garantia física. Assim, segundo a tese da SRM, o que a cláusula 6.2 quer dizer é que o vendedor deve responder por a exposição financeira sempre que deixar de entregar a disponibilidade máxima comprometida no CCR, uma vez que o conceito de disponibilidade máxima incorpora os índices de indisponibilidade utilizados no cálculo da garantia física. E aqui a procuradoria reconhece que embora a tese da SRM prestigie talvez a função econômica do contrato, ela é apenas uma leitura possível da cláusula 6.2 para o CCR dos leilões de 2007. O que é indene de dúvida é que não há como se afirmar que os licitantes tivessem que assumir essa interpretação como a única possível, dadas as particularidades já mencionadas no momento da realização desses leilões, quais sejam, a mudança de redação da cláusula, a ausência de regra de comercialização que tratasse especificamente da cláusula 6.2 e a regra de comercialização vigente que tratava da indisponibilidade no horizonte de 60 meses. E quanto ao caso da Termo Pernambuco 3? Por que existe uma conclusão jurídica diferente? Em resumo, porque o leilão da usina de Termo Pernambuco 3 é de 2008, quando já havia regra de comercialização específica para operacionalizar na CCE a cláusula 6.2. Portanto, a Procuradoria opina pelo deferimento dos requerimentos formulados pelas usinas termoelétricas Borro-Borema e Maracanau e pelo indeferimento do pedido feito pela usina Termo Pernambuco 3 por considerar que época do leilão de 2008 já existia a regra de comercialização disciplinando o ressarcimento devido pelos vendedores em caso de geração abaixo do despacho do ONS. Trata-se do pedido da Termo Elétrica Borro-Borema com vista da suspensão das cobranças a título de ressarcimento de disponibilidade apuradas em função da geração realizada em montante inferior do despacho do ONS. A UTEA Borro-Borema pertencente à Borro-Borema energética foi vencedora do leilão 2 de 2007 no quarto leilão de energia nova A-3 realizada em 26 de julho de 2007 destinada a contratar energia para a distribuidora do sistema interligado nacional no ambiente ACR e para início de fornecimento a partir de 1º de janeiro de 2010. A discussão trazida pelo agente refere-se à responsabilidade do agente vendedor do CCR por disponibilidade em termos de assunção das exposições financeiras negativas do mercado de curto prazo decorrente do problema de desempenho em específico nos casos de descumprimento do espaço por ordem de método de preço. Então, a Procuradoria já citou as principais diferenças. A primeira, em relação a 2007, é que na visão do contrato tinha que ter a indignidade da usina e em 2008 houve uma diferença em relação à avaliação do texto da disponibilidade por base horária. Então, essas são duas questões diferentes onde a Procuradoria entende que, uma vez que, do ponto de vista do texto, está de caráter geral, poderia dar margem à interpretação à nossa área técnica e entende que, realmente, o entendimento na época sempre foi esse. Evidentemente, houve a necessidade de fazer um esclarecimento maior a partir de 2008, mas, do ponto de vista da nossa visão técnica, existiam condições necessárias para que pudesse ter sido precificado. Mas, dada a dúvida que também eu acho que eu recepciono a visão da Procuradoria, é que, na dúvida, evidentemente, alguém podia precificar e, em sendo dúvida, alguém também não poderia precificar. Então, inicialmente, como para esclarecer os dois conceitos distintos e relacionados ao contrato de energia firmado no âmbito do sistema elétrico brasileiro, inclusive do chamado CCR, garantia física e de energia, o conceito de garantia física tem respaldo na capacidade de cada empreendimento servir ao sistema como garantia de suprimento, em apertada síntese, revela o quanto cada empreendimento contribui no âmbito do sistema interligado nacional para garantir o suprimento de energia dentro dos critérios e risco pré-estabelecido. Essa garantia física, em termos comerciais, propicia o lastro para cada empreendimento e dispõe a oferta para os consumidores do sistema interligado. Já a energia representa a entrega física, capaz de ser contabilizada em um medidor de energia elétrica em cada instante de tempo. Para fim de contabilização na CCR, o intervalo de tempo é horário e, portanto, fala-se em contabilização horária de energia. Introduzir esses conceitos é importante, pois, ao firmar um CCR, o vendedor se compromete na entrega de dois produtos diferentes, o lastro, que corresponde à sua garantia física, e a energia. E, para esse outro produto, destaca-se a particularidade dos chamados CCR por disponibilidade, nos quais a energia tem que ser efetivamente entregue nos momentos em que o custo marginal de operação do sistema supera o custo variável do CVU da usina. Isso porque, em alguns momentos, o custo para produzir um megawatt e hora em determinada usina termoelétrica é superior ao custo para produzir esse mesmo megawatt por outra fonte, devendo os compradores, no caso, às concessionárias, buscar essa energia do mercado no prazo de forma mais econômica. Contudo, em outros momentos, como agora vivenciado, os compradores de CCR, ao enxergar custo mais elevado no mercado de curto prazo, exige a entrega do produto e a energia dos vendedores do CCR. Então, nós temos aqui uma figura, a figura 1, ela tem um esquemático onde nós temos, inicialmente, a capacidade instalada da usina, a disponibilidade máxima e a garantia física. Quando o CVU é superior ao custo marginal da operação, então, essa usina não é despachada. E, evidentemente, ao contrário, quando o CVU é menor do que o custo mais elevado da operação, aí, a usina é despachada, uma vez que o custo do mercado de curto prazo seria maior, portanto, a opção que serve dada para o distribuidor é ela comprar no valor menor que seria o valor do despacho da usina. Assim, a entrega de energia na CCR por disponibilidade em certa medida pode ser comparada a um seguro no qual ela somente é requerida em determinadas situações de escassez quando o custo de produzir em outras fontes supera o custo de entrega da energia daquele contrato. E, deste modo, os compradores de CCR estão protegidos de variação de preço da energia do mercado de curto prazo acima de um valor pré-estabelecido que é o CVU da usina. Existe-se que, para possuir o direito de entrega da energia em determinado momento, os compradores asseguram o pagamento de uma receita fixa mensal aos vendedores. Por não entregar a energia em montantes equivalente à sua disponibilidade máxima, justamente em momentos em que o comprador exige a sua efetiva entrega, isso para proteger do elevado preço do mercado de curto prazo, é cobrado o ressacimento previsto nas regras de comercialização desde a publicação da resolução 293-2007. Em outras palavras, o ressacimento equivale ao desembolso do comprador que teve que adquirir energia no mercado de curto prazo para compensar a não entrega de energia pelo vendedor. A superintendência defendeu que, a despeito da redação dos contratos realizados a partir de 2011, conferir maior clareza o conceito do que dange as posições financeiras do mercado de curto prazo, é o mesmo desde os contratos do primeiro leino, realizado em 2005, e inclui os leilões a menos 3-2007, hora em tela. A exposição financeira associada à disponibilidade é definida segundo parâmetros fixos, constantes do próprio contrato e definido pelo próprio agente vendedor. Para reforçar os conceitos, vale apresentar o caso concreto da UTE Borburema, também denominada UTE Campina Grande, no contexto do leilão 2-2007. Então, na tabela 1, nós temos os valores da UTE Borburema, a garantia física de 123.6, a potência de 164.2, o FC máximo 100, UTE F1.3, o IP 2.70, e total da disponibilidade conforme calculado na expressão abaixo, do valor de 157.7 MW. Além disso, a UTE fornece um laço de 123.6 MW à distribuidora contratante. As taxas de disponibilidade indicadas na tabela foram aplicadas à potência instalada, o que resultou na disponibilidade efetiva da UTE. Assim, quando a UTE é despachada por OTE Merto, o montante de energia que ela deve entregar é o valor calculado de 157.7 MW. Esse compromisso não está relacionado aos montantes da garantia física que a usina fornece de laço para a distribuidora. São produtos diferentes que não devem se confundir. Entretanto, a Procuradoria, ao emitir o parecer 593 em 3 de 12 de 2013, possui entendimento divergente, o referido parecer analisa no caso concreto da UTE Porto e Percém, que começa a resolver o leilão 01-2007, realizado em outubro de 2007. Mas a conclusão pode ser aplicada ao termo problema que comercializou o leilão 2007, realizado em julho de 2007, pois ambas as geradoras comercializaram sua energia em leilões realizadas antes da publicação da resolução 293 de 12.7 e 12.7. Procuradoria da resolução 293 agravou a matriz de risco considerada pelos empreendedores no momento da redação do leilão. E dessa forma, no certame 2005-2006, considerando-se a redação da subclaus 6.2.1, então em vigor, não havia expectativa criada de instituição de mecanismo de verificação de disponibilidade superior utilizada no cálculo da garantia física, uma vez que o contrato dava a entender que qualquer disponibilidade sujeitaria o gerador à exposição financeira ao mercado de curto prazo. Ainda segundo a Procuradoria, no leilão 2007, a redação da subclaus 6.2.1 foi alterada, criando a expectativa de criação do mecanismo de verificação de disponibilidade superior à garantia física. Considerando-se que a matriz de risco de empreendimento de geração segundo a resolução 273-2007 não seria compatível com a matriz de risco esperada pelos participantes no leilão realizado em 2007, dadas as informações disponíveis no momento da realização do certame, a resolução 293 não deveria ser aplicada indistintamente para os empreendimentos licitados antes nesses leilões pelas razões de preservação da boa-fé objetiva. Recentemente, a Procuradoria emitiu o parecer 0.439 de 2016, reanalisou o assunto a partir de novas interações com a SRM e concluiu que, a respeito da leitura contratual de apuração horária a ser mais adequada, o texto da cláusula 6.2.1 do edital permitia o alcance de entendimento diverso e, dessa forma, manteve o entendimento emanado no parecer 593 apresentado nos parágrafos anteriores deste voto. Trata-se de uma discussão técnica e uma discussão jurídica, pois, apesar de o posicionamento da SRM estar constante com as demais regras do setor e com as cláusulas dos contratos de energia e a CCR por disponibilidade, a Procuradoria entende que a questão se encontra em torno de marcos temporais dos quais foram divulgadas as premissas dos leilões e aqueles que foram estabelecidos as álgebras das regras de comercialização e, por meio de um além de tempo a seguir, buscaremos apresentar os acontecimentos. Então, nós temos aí inicialmente o período de 2005-2006 onde o edital estabelece a assunção de exposições financeiras do mercado ocupadas pelo vendedor isso devido à disponibilidade da usina perceba o que ele fala da usina em 2007 o texto do edital foi alterado para que ficasse mais clara a exigência da compensação pelo vendedor porém, essa é a visão da SRM o conceito não foi alterado mas a partir de 2008 foi publicada a 293 vigência a partir de 2008 que aprova a regra de comercialização que também o conceito não foi alterado mas ela dá a algébrica do cálculo da indisponibilidade portanto na visão da área técnica é que esse conceito sempre existiu o que foi feito foi simplesmente deixar mais claro a forma de apurar isso na visão técnica por outro lado na visão jurídica disse olha se por acaso houve a necessidade de fazer uma alteração ou se fazer um esclarecimento é porque se houve necessidade de esclarecimento é porque não estava claro então não estava claro da margem a que o empreendedor ele possa precificar ou não se você tiver um empreendedor mais arrojado ele pode simplesmente não precificar o mais conservador na dúvida ele pode precificar então entre essa posição da procuradoria e a posição da área técnica eu a princípio concordo com ambos nós fomos nos valer já de uma decisão que foi tomada do ponto de vista judicial que é o caso específico o caso específico trata de situações semelhantes porém nós já temos uma decisão transitada e julgada não é transitada e julgada evidentemente qualquer decisão diferente dessa posição será levado naturalmente a juízo e consequentemente voltará a permanecer aquela decisão que já é uma posição já definida pelo judiciário portanto nós estamos encaminhando em entender os dois conceitos tanto da área técnica quanto da área jurídica e recorrer a uma decisão já tomada do ponto de vista jurídico e aí assumir essa postura do qual é o nosso encaminhamento assim tecnicamente falando o entendimento apresentado pela SRM é o mais adequado o mais consistente com base no modelo setorial entretanto diante das conclusões da Procuradoria em relação aos empreendimentos leiloados em 2007 entendo que somente em relação a usinas participantes de leilões 01 e 02 a apuração deve considerar o resultado de geração a partir de uma janela móvel de 60 meses do histórico tal encaminhamento converge com aquele aplicado na UTE Porto Percém cuja discussão encontra-se transitada e julgada no âmbito do Poder Judiciário no sentido de conferir aquela termelétrica apuração de disponibilidade a partir da aplicação da média de 60 meses Dessa forma acompanhe o entendimento da Procuradoria de que o ressarcimento da disponibilidade apurada em função da geração realizada em montantes inferior ao estabelecido pelo INS deve ser apurado considerando a janela móvel de 60 meses para a UTE Borbrema Vale observar que a UTE Borbrema possui um liminar judicial que suspende a aplicação do modo de ressarcimento das regras de comercialização até a deliberação desse processo Assim, a CCE deverá efetuar a recortabilização dos ressarcimentos devidos desde a entrada em operação comercial da UTE considerando a janela móvel de 60 meses Diante do exposto que consta no processo 48.500.00901-2007 dígito 16 voto por preferir o pleito da Borbrema energética com vista a determinar que o ressarcimento das disponibilidades verificadas em função da geração realizada em montante inferior estabelecida pelo INS seja apurado considerando a janela móvel de 60 meses para a UTE Borbrema e segundo determinar a CCE que efetue a recortabilização de ressarcimentos devidos desde o início da alteração comercial da UTE Borbrema considerando a janela móvel de 60 meses é o voto em discussão aqui eu acompanho o entendimento do relator acho que a gente tem uma solução de segurança também jurídica e regulatória agora só queria esclarecer que pelo menos do meu ponto de vista nem sempre que há uma alteração de redação para tornar mais claro significa que é possível fazer essa interpretação de que havia uma lacuna é no caso concreto parece que era possível sim é adequada essa interpretação mas às vezes a gente altera só por uma questão de estilo mesmo então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator então eu proclamo que a diretoria colegiada ANEL decidiu por deferir o pleito da Borborema Energética SA com vista a determinar que o ressarcimento das indisponibilidades verificadas em função de geração realizada em montante inferior ao estabelecido pelo INES seja apurado considerando a janela móvel de 60 meses para a UTE Borborema e determinar a CCE que efetua a recontabilização dos ressarimentos devidos desde os índios da operação comercial considerada a referida janela móvel de 60 meses eu vou propor que a gente leia mais os próximos delibere os próximos dois processos que são de assunto bem correlacionado e depois os demais mesmo aqueles com prioridade sejam no período da tarde solicitar ao secretário que que Obrigado.